Música Decoleitor, um demônio que nasceu num necrotério Eu tô louco e possuindo, invando o monastério Cemitério da desgraça parecido com o ambício Só tem as mudanças que é verde, é roubado e fiúme é o cruz espixo Viquitícios não somos, é que é pura realidade Não quero que se foda essa ponte com vento, eu tô na pura maldade Uma óssea não resolve nem sua cruz, nem água feita Eu matando e esquartejando essa trans noite sangrenta Se o Efeita é que se foda essa ponte futebol Eu sou mais curtir uma transperada rebolando no meu par É cristonal depois de morta, essa é a cena macabra Decofilia no convento, vou enfiando até no papa Vejo várias putas mortas, sigo andando e piso em cima Estrupando coroinha, eu adoro carne em piscina Na escolinha da igreja, as mina diz que é tudo santa E coletor chis, tu vaca sos fregui chis, vaca Entro a la igreja poseído por Astaroth Con a misión de assassinar e causar muito horror En todo mi esplendor me cuento en el instante Así que procedo a castrar ao fundo por abusados de infantes Hago que beba a sua sangue em um canis color ronado Luego tomo un esmerito e comienzo a despreparlo Tanto seguido sale una monja de unos veinte años Rogando que la deje en paz e que por favor a ella no le haga daño Con un cuchillo la araño, con un cuero la flagelo Agarro una cruz e lentamente eslena que hago remenso Me pongo le protegendo, si me me pongo violento Por su cuello detendo su cuerpo e lo doi de comer a los perros En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Vete a la mierda si este relato que asusta este cauca es Pantara Altyazı M.K. Legenda por Sônia Ruberti